De tanto levar porrada, resolvi chegar primeiro A linha de chegada é só o início do puteiro Dei foda-se pra tudo, resolvi ser verdadeiro Pra ser prova de bala, mira direito, atira primeiro O sol lá fora queima forte, deserto do Saara Cheio de cobra dando bote Bacila, bate e vê se no final tu não se fode Ouvindo braço nas coisas que nas rádios já não tocam mais No próximo verão, vamos tá gigante, só corona com limão Piscadite, lábia, várias bunda no praião Quem pegou a visão? Pegou a visão aí! No próximo verão, vamos tá gigante, só corona com limão Piscadite, lábia, várias bunda no praião Pega essa visão e beba a visão De tanto levar porrada, resolvi chegar primeiro A linha de chegada é só o início do puteiro Dei foda-se pra tudo, resolvi ser verdadeiro Pra ser prova de bala, mira direito, atira primeiro O sol lá fora queima forte, deserto do Saara Cheio de cobra dando bote Bacila, bate e vê se no final tu não se fode Ouvindo braço nas coisas que nas rádios já não tocam mais No próximo verão, vamos tá gigante, só corona com limão Piscadite, lábia, várias bunda no praião Piscadite, lábia, várias bunda no praião Pega essa visão e beba a visão 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 Pega essa visão e beba a visão